Irã tenta beijar Babi e o clima acontece. Ontem rolou a festa na Fazenda 14, festa com tema Feira Livre. E o clima estava bem descontraído para o grupo B, que estava curtindo muito a festa. Principalmente Babi e Irã, que aproveitaram o momento para trocar carinhos e abraços. Babi e Irã, além de dançar agarradinhos, bem juntinhos, um forrozinho colado, aproveitaram o momento mais juntos. Principalmente Irã, que estava um pouco bêbado. Desde o começo da edição, Irã e Babi estão muito próximos. Cada dia que passa, a amizade entre eles fica mais forte. Isso acaba aumentando mais a partir do momento que Irã começa a beber nas festas. Irã acaba não aguentando o que sente dentro por Babi e demonstra muito seu carinho por ela. Também não rejeita nenhum carinho de Irã e sempre demonstra que está na mesma vibe que ele. Um Babi deixando bem claro que, na verdade, ela só sente uma amizade por ele. Ela não negou que, na verdade, também ela sente uma atração muito forte. E que isso não dá para negar. Ela confessou que ela e Irã se sentem atraídos um pelo outro. Mesmo os dois tendo amigos aqui fora, ela não nega que sente essa atração por ele. Que essa atração está cada vez mais forte entre os dois. E, a cada dia a mais, eles não conseguem aguentar o que estão sentindo um pelo outro. Principalmente no momento de festa em que Irã acaba bebendo e demonstrando mais o seu carinho sem medo do que os outros vão falar. Será que Babi e Irã vão perceber que eles estão além da amizade e vão se assumir dentro do reality? Ou será que eles vão continuar apenas sendo bons amigos? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Estamos chegando aos 50 mil inscritos. Ative o sininho da notificação para você receber todos os vídeos novos que virão. Fica ligadinho aqui no nosso canal que daqui a pouco tem mais vídeos da Fazenda 14 para vocês. Tchau. 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 Tchau.